São 7h40 da noite neste supermercado do bairro do Ipicep, no Recife. Observe este homem de boné vermelho. Ele finge ser cliente. Está no setor das carnes. Este outro homem de boné preto também finge fazer compras na mesma sessão. Está enchendo a cesta. Observe que ele anda mancando. Veja agora este terceiro homem. Ele fala ao telefone no setor de perfumaria e lotou o carrinho. Neste outro ângulo, a mesma pessoa já abandonou as compras e aparece abrindo a mochila para retirar uma arma. É que estes homens são bandidos e vão iniciar um assalto na loja. Após alguns minutos ao fechamento da loja, foi que eles, através de celulares, comunicaram para os demais. Que após o fechamento, os demais entraram e anunciaram o assalto. Às 8 horas e 6 minutos, a quadrilha anuncia o assalto. Um dos bandidos rende a vigilante. Momentos depois, chegam mais quatro assaltantes. Ao todo, sete bandidos participaram da ação criminosa dentro da loja. No setor de telefonia, eles mandaram os funcionários entregarem os celulares do mostruário. Daí para frente, todos aparecem ou de capuz ou cobrindo o rosto. Um deles passa em seguida com a arma em punho. Começa o desespero para entregar aos bandidos tudo o que eles pedem. A ação durou 15 minutos. Além de celulares da loja, de clientes e dos funcionários, os bandidos também levaram dinheiro. A quantia não foi revelada. Um deles estava muito violento com uma bala crava, ameaçou o gerente, junto com o gerente e o nosso vigilante também. A saída da quadrilha é às pressas. Um dos bandidos carrega um computador pensando ser do circuito de câmeras. As polícias civil e militar agora precisam da ajuda da população e pedem denúncias que deem pistas sobre quem são esses assaltantes.